Olá gente, vou mostrar pra vocês aqui como gravar um, como trocar os timbres de um arquivo MIDI, tá? E depois salvar, né? Digamos, eu tenho uma bateria que não tá legal, tenho um baixo que não tá legal, uma guitarra, eu quero trocar por outros instrumentos, então esse vídeo aqui a gente vai mostrar como é que faz e depois salvar também, ok? Então aqui eu tô com o MIDI aqui do Daniel, o cantor Daniel, né? Vamos botar ele a rodar aqui, ó. Inclusive até trocar o tom do MIDI também, salvar também dá pra fazer, tá? Vou mostrar isso também. Ok, então eu tô com o MIDI, eu salvei ele em dois formatos pra gente poder diferenciar e poder depois perceber a diferença. Isso aqui eu só coloquei o número 2, ó, é o mesmo MIDI, ó. Vamos mudar pro mesmo. Igual, tá? Então vamos lá, pra começar a mexer no MIDI a gente entra aqui no mixer. Quando você entra a primeira vez, provavelmente ele vai estar assim, né? Você aperta mais uma vez, aqui é a parte de edição do ritmo, então não é isso aqui que a gente quer. Então vamos apertar mais uma vez, ó, aqui já entra na parte de edição do MIDI. Pode ver que se você olhar em cima tá escrito de 1 a 8, né? Que é o song do 1 a 8. Então, os instrumentos que tiver na primeira fileira aqui, né? Vai ser, pode modificar. Se você quiser trocar os que estão na segunda fileira, que é do 9 até o 16, você aperta mais uma vez, aí ele já mudou. Talvez não dê pra ver aí, mas tá mostrando ali do 9 ao 16, tá? Então vamos voltar de novo lá no primeiro, que é do mixer aqui, apertar de novo, voltar lá. Aqui ó, do 1 ao 8, ok? Então digamos que eu queira trocar esse timbre primeiro aqui, ó. Ó, eu venho aqui, ó. Aqui eu posso dar o volume nele, tá? Mais alto, mais baixo. Se eu quiser aumentar ou baixar. Aqui é o LR, né? Se eu quero que o som saia mais nesse alto-falante ou naquele, eu posso deixar bem no meio, ele sair igual nos dois, tá? Então a gente, o que a gente mexer aqui, ele vai fazer essa modificação. Subindo aqui, aqui ele vai pro piano. Esse aqui é um piano que tem, ó. Se eu apertar nesse botão aqui, ó, eu posso mutar todos os outros, ó. Deixar aqui, ó. Todos eles aqui. Vou tirar, vou deixar só o piano aqui. Tá? Esse piano aqui. Então você vê como é que eu faço pra trocar esse piano. Ah, não gostei desse piano, vou botar um outro. Então eu aperto o Enter. Aí já tá selecionado. Se não, eu tenho que selecionar, ó. Eu venho aqui, eu venho pro lado aqui, tem o contrabaixo, aqui tem o String, né? Qualquer um deles que eu quiser trocar, eu posso ele trocar. Então, quando eu seleciono ele, ele fica mais em azul, assim, a gente aperta o Enter. Então ele entra aqui, ó. Tá mostrando o piano que a gente tá usando esse aqui. Eu posso descer, usar outro. Ou eu posso usar um piano, digamos que se eu tiver no sample ali, tiver um sample legal de piano, eu posso colocar também, tá? Então eu vou apertar aqui o sample, não dá pra ver que ficou bem pra cá, mas é onde que tá escrito Expansion User, eu tô apertando aqui, tá? Ele vem pra essa tela, né? Onde tem os... Aqui tem um acordeão, por exemplo. Eu vou colocar justamente o acordeão no lugar do piano, pra ficar um som diferenciado, pra depois a gente poder ver que ele salvou e tal. Mas se eu quiser eu posso escolher, ó. Tem órgão, guitarra, enfim, né? Mas eu vou colocar esse acordeão aqui. Vai ficar bem estranho, mas eu vou só pra gente, ó. Tá bom? Agora eu vou liberar os outros canais que eu tinha mutado eles todos, tá? Vou liberar eles todos aqui, ó. Pode ver que tá em Off, daí vai indo pra On. Ok, agora... Tá, o acordeão aqui que tá esquisito, mas é só pra gente depois conseguir diferenciar daquele outro lá, né? Então, ok. Digamos que eu fiz essa modificação, Mexi nos volumes, fiz o que eu queria fazer aqui, tá? Lembrando que o volume é só você apertar aqui, que ele vem pra baixo, né? Aumenta o volume, né? Aqui você, quando chega aqui, você vem pra cá, ele vem pro outro instrumento, ó, o contrabaixo, pode trocar e assim por diante, né? Se quiser fazer mais regulagem, como é efeito, por exemplo, um reverb, tirar, às vezes tá muito aquela... Aqui eles são muito distorcidos, daí você pode vir aqui, como é que tá aí feito, ó. Aí você pegar, por exemplo, esse mesmo que eu troquei aqui o piano, você vem aqui, ó. Digamos que o piano tem um reverb, é uma coisa, você pode tirar o reverb ou colocar, né? Você pode ver como que fica melhor, quer ver? O acordeão ficou, agora tá seco. Pode tirar o reverb ou colocar. E assim é pros outros também, né? Fazer muita modificação. Então, depois que você acertou toda essa questão, deixou tudo certinho, aí nós vamos pra parte de... Pra salvar ele. Então a gente vai apertar em funções, song, feito, criador, é... Entra aqui, aperta o enter. Então aqui, é... Se você quiser só salvar isso que você fez ali, é só você vir daí aqui, colocar, vem no setup aqui, e aqui tem um detalhe. Se aqui não tiver marcado todos eles, você tem que marcar, né? Digamos que tem alguns desmarcados, assim, né? É... Ó, agora deixei dois desmarcados. Isso aqui é o quê? É o quê que você quer que ele salva? O tempo, o efeito, né? Então deixa eles todos marcados que é melhor, tá? Aí como é que você vai fazer pra marcar? Você vem por esse aqui, ó. Vem descendo, ó. Seleciona aquele que você quer marcar, bota aqui no de cima, ele marca, e no de baixo ele desmarca. Desce mais um, marca também. Ok. É... Agora, digamos, ah, isso aqui tá ok. Eu quero salvar só isso aqui. É só você aperta... Bom, deixa eu fazer mais uma alteração aqui pra gente salvar tudo junto. Eu venho aqui pro lado, ó. Aqui então tem quantize, digamos que você gravou um instrumento fora do tempo, alguma coisa assim, e você queira quantizar. Você pode fazer isso também. É... O transpose também, você quer alterar o tom. Isso aqui é importante. Muita gente diz que quer pegar o midi e alterar o tom. Então você seleciona aqui, né? Pra cima e pra baixo. Vai em transpose. É... Aqui, pra alterar o tom, é o seguinte, ó. Esse midi eu quero alterar, botar ali um tom abaixo. Então eu vou apertar aqui, ó. Aqui ele abaixou meio tom. Aqui abaixou mais meio tom. Então eu dei um tom abaixo. Ok? Agora eu aperto o enter aqui. Espera um pouco, ele vai salvar. Ok. E agora eu vou botar salve aqui, ó. Tá aqui. Eu vou escolher onde eu quero salvar. Aqui na memória do teclado não tem nada. Eu poderia até salvar ele aqui. Mas eu vou ir pro lado aqui, que vem pro USB. Ó, tá vendo esse 2 aqui, né? Que é o mesmo daqui, ele eu vou salvar aqui. Você pode salvar em cima do mesmo ritmo se quiser, ou que pode renomear, como fica melhor. Então aqui eu vou colocar salve e vou botar yes. Pronto. Então ele tá salvando. Ó, yes de novo. Tá salvando essa parte aqui. Mas ele não salvou por completo ainda. Agora a gente vem pro lado aqui, aperta o exit, vem pro lado no setup. Lembra que a gente só salvou a parte do transpose. Agora você tem que salvar essa parte aqui. Ah, então aqui nessa parte, você voltou aqui, né? Você aperta o enter, tá? Aperta o enter aqui, porque ele tem que salvar essa questão aqui. Aperta o enter, tá? Espero até ele finalizar. E aí agora você vai salvar, né? Vem aqui, escolhe aqui o local que você vai salvar. Vamos lá. E vamos apertar em salve. Pronto. Agora ele vai salvar toda essa alteração que a gente fez, tá? Ok. Saindo agora daqui, a gente entra aqui, né? Tem... Aqui está o mid. Vamos ouvir. Tá aqui, né? Eu vou ir pro outro mid, pra voltar ao original. Olha, parei que o tom tá mais alto, né? Tá nesse tom. Agora esse aqui, voltando pra ele de novo. Tá o acordeão e também tá num tom abaixo, tá? Você tem que fazer esse teste. Vim num outro mid, tocar e depois voltar nele, porque se caso ele não salvou, ele vai... Nessa hora que você vai ver que ele vai tá... Ele vai fazer essa... Não vai fazer a... Não vai ficar salvo, né? Então, por isso tem que ser trocado um mid pro outro, pra depois você ver. Claro, salvou, dessa forma não tem erro, tá? Vai ficar tudo ok. Tem que seguir esse espaço bem certinho, porque senão ele não salva, né? E fazendo dessa forma, tá tudo ok. Você pode alterar o tom, os timbres, fica bem... Bem legal. Ok, gente?